uma tremenda de uma jogada gente, quebrou uma porrada de empresa, vai tirar o concorrente fica só ele, o chinês, aí ele se vira ué ele percebeu o que o americano sacou, porra eu não vou conseguir competir com o chinês eu não vou conseguir então o que eu tenho que fazer eu tenho que tirar o concorrente europeu é o que ele vai fazer, cara eu quebro a Europa mas a Europa passa a fome você acha que o americano está ligando pra isso? eu adoro, né? ó, os Estados Unidos estão implodindo a economia do ocidente, vai tudo pode ser que vá, Wagner, mas ele ganhou tempo, né? ele ganhou tempo, né? nessa brincadeira, porque hoje em dia a China controla mais de um terço do mercado automobilístico, gente o americano já sacou, não vai dar pra competir com esses caras não vai dar pra competir então eu tiro o europeu da jogada eu vou pegar um pedaço desse mercado não vai dar pra competir com os pedaços do mercado não vai dar pra competir com os pedaços do mercado não vai dar pra competir com os pedaços do mercado